No livro de Miquéias, capítulo 2, no versículo 7, está escrito O Senhor Deus diz, de fato, as minhas palavras fazem bem aos que são bons. Nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa oração da manhã de hoje. E vamos orar para que as bênçãos da palavra de Deus venham sobre a sua vida nesse dia. Você já pode ir deixando aqui o seu pedido de oração para o dia de hoje. Qual é a bênção de hoje que você precisa de Deus? Qual é o seu problema? O que está acontecendo? Você pode escrever. Escreve também, se quiser, nomes, nomes daqueles seus familiares, conhecidos, que estão precisando de oração. Eu quero fazer um convite especial para você que está aqui e não é um inscrito no canal. Clique no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Estamos aqui todos os dias orando. Então, vem agora se inscrever no canal. É muito importante isso. Você irá receber as orações que vão abençoar a sua vida. Acione também o sininho. Todas as notificações para você ser avisado, avisada, quando estivermos aqui orando. Para mostrar a sua gratidão, você dá o seu like, clicando na mãozinha aqui embaixo, no joinha. E depois de ouvir a oração, o que você faz? Você compartilha ela. Você pega essa oração, manda para aqueles que você conhece no WhatsApp, coloca lá no status, coloca lá no Facebook, Instagram, Telegram, qualquer mídia social que é possível compartilhar. Vamos orar então? Vamos pedir a bênção de Deus para mais esse dia. Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui unindo a nossa fé, no santo e glorioso nome de Jesus, para mais uma oração da manhã de hoje. A tua palavra, que tem sido a nossa luz, a tua palavra que é a verdadeira profecia, ela diz que as palavras do Senhor fazem bem àqueles que são bons. E quando a Bíblia fala dos bons, está falando daqueles que buscam o Senhor de todo o coração. Porque muita gente é boa, é boa para os outros, mas não busca o Senhor. Então eu peço que as bênçãos da palavra do Senhor venham ser derramadas sobre a vida dessa pessoa no dia de hoje. As bênçãos da cura divina, as bênçãos da libertação, as bênçãos da prosperidade, da fartura, da abundância, As bênçãos, meu Senhor, na família, no casamento, na vida sentimental. Ah, meu Pai amado, todos nós somos carentes e dependentes do Senhor. A nossa vida sem o Senhor não tem sentido. A nossa vida sem o Senhor não anda, não vai, não progride, não dá certo. Então coloca, meu Pai, as tuas mãos para abençoar essa pessoa, para abençoar o casamento, os filhos, a saúde, o trabalho e tudo na vida dela, em nome de Jesus. Eu peço também, por todos os dizimistas, abra as janelas dos céus, meu Senhor, e derrama as bênçãos que o Senhor promete na tua palavra e repreende o devorador. Aqui estão os pedidos de oração, meu Senhor, que o teu povo deixa agora. Então que cada pedido de oração venha ter a resposta no dia de hoje. Também estão nomes, filhos, parentes, amigos. Então visita cada nome aqui também, liberta quem está com problema, ajuda e abençoa. Meu Deus, que o dia dessa pessoa, que o dia de hoje, seja um dia abençoado em todos os sentidos. Que o Senhor esteja com ela, por onde quer que ela andar, por onde quer que ela for. Que o Senhor livre ela do laço do passarinheiro, da peste perniciosa e da mortandade que assola ao meio-dia. Que o Senhor, meu Pai, esteja com ela em todos os momentos. Nós agradecemos ao Senhor e no final da oração terminamos juntos, orando o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora respira fundo. Diga graças a Deus. Graças a Deus. A fé é a certeza das coisas que esperamos. E nós temos a certeza de que Deus já está abençoando. Aproveite, se você ainda não fez, no início faça agora. Se inscreva no canal. É muito importante que você venha se inscrever aqui no canal, para não perder as orações. Faça isso. Deus vai te abençoar mais ainda. Ative também o sininho. Veja você que está inscrito, se o seu sininho está ativado, para você ser avisado, quando estivermos aqui orando. Mostre a sua gratidão. Como? Sempre dando o seu like. Essas mãozinhas que tem aqui embaixo, tem o positivo e o negativo. Tem o joinha e tem o negativo. É para você mostrar. O joinha é para você mostrar que você gosta das orações. Então faça isso, para mostrar a sua gratidão. E lembre-se daqueles que estão sofrendo. Uma oração que você envia para uma pessoa pode mudar a vida dela. E pode ser essa oração aqui. Essa oração que você acabou de ouvir pode mudar a vida de alguém. Então envia. Compartilha no WhatsApp, nos grupos que você participa. Manda lá para as suas amigas, amigos, colegas. Coloca no status. Coloca lá também no Instagram, Telegram. Posta lá no Facebook. Compartilhe. Assim você vai ajudar muita gente que está sofrendo. Agora aqui no final vai aparecer mais orações. É, várias orações aqui. Lista de orações para você ouvir a hora que você quiser. Deus abençoe esse amigo pastor José Carlos. Eu desejo um bom dia para você. Fica com Deus. Deus abençoe esse amigo.